Eu nasci pra forgar, não quero me estressar Se hoje tá chovendo, então vou me molhar Que sorte eu nem sonhava, que hoje a brisa é de roca Uma nave de milhão, no teus cana nem para No sentido azante, é impressionante a lua depois desse teto solar Vida de rico, fato é um vício, não posso negar várias coisas a mudar Tô me acostumando com essa nova fase, pistola na base Me sinto seguro, ela do meu lado falando só a verdade Se sente madura vivendo a vida do luxo Joias preciosas, colar de brilhante Alto valor no requinte, pra gostosa é adiante Me dá bandida, tá chique, de nota teve um avanço Humildade é o mais simples, nunca se perda em ganas Eu tô buscando mesmo, só progresso e bala E hoje não para, só trata de marca Cansei de olex, tô de lado mesmo Vou adiar com a lanche, deu um mar de maquinota Agora eu no link, ela vai de vodka Eu prefiro o ins, baile FDS, não passou o batismo E a dama de vermelho de costume tá comigo Eu nasci pra furgar, não quero me estressar Se hoje tá chovendo, então vou me molhar Que sorte eu nem sonhava, que hoje a brisa é de raca Uma nave de milhão, no teus cana nem para E depois de uma noite inteira fumando pelada Ela pesa, tá tudo normal Jogada na cama, madrugada quente Fazer de momento claro radical Oba minha brisa, lembrando o passado Completamente eu me sinto desfocado O velho ditado me manda estranho Melhor tá sozinho do que mal acompanhado Faço as amizades do meu tempo antigo Na pilha sagrada, encontrei minhas respostas Solto minha mão e me deixou caindo Judas ilustrado me beijando tão foda Inimigo oculto, tava me atormentando Nostra direção errada, pra me poder caminhando Obrigado meu Deus, sabedoria divina Minha fonte não cedeu, não caí na armadilha É, mas muda o pensamento que eu não quero pensar nisso Nem convida a hora Minha vida é de rico De preocupação, não quero ter suave Minha esquivando, tem tudo perigo E quem diria o favelado? Hoje tá mudado Bermuda tá caindo, o bolso tá pesado Moro na mansão, mas morei no barraco Só quem deu valor na água vai beber o destilado Eu nasci pra forgar, não quero me estressar Se hoje tá chovendo, então vou me molhar Que sorte eu nem sonhava, que hoje a brisa é diaca Uma nave de milhão, no teus cana nem para Eu nasci pra forgar, não quero me estressar Se hoje tá chovendo, então vou me molhar Que sorte eu nem sonhava, que hoje a brisa é diaca Uma nave de milhão, no teus cana nem para Não me para, não me para, não me para Não me para, não me para Eu nasci pra forgar, não quero me estressar Se hoje tá chovendo, então vou me molhar Que sorte eu nem sonhava, que hoje a brisa é diaca Uma nave de milhão